Música Eu canto é pra esquecer, também canto pra lembrar Porque cantando eu esqueço, alguém que deixou de me amar E cantando eu me lembro de quem vive a me esperar E um dia deixei chorando e fiz promessa pra um dia voltar Música Eu mando card e telegrama, muitas vezes telefone Se ela não me atende, eu chego a perder o som E faço a noite acordado, amanheço solução Suspiro só de pensar que meu novo amor já tem outro dó Música Muito breve eu quero ir passear na casa dela Quero matar a saudade demorando na janela Vou pedir o casamento, vou deixar o dia marcando Eu caso com esse novo amor e vou ser feliz com ela ao meu lado Música 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 Música